Seus olhos e seus olhares, colharem de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre aonde querem Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto e esperto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo juízo Devoram os meus sentidos, eu já não importo comigo Então são mãos e braços, beijos e abraços Pele e barriga, seus laços São armadilhas, eu não sei o que faço Aqui de palhaço, seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto e esperto de uma mulher São só garotos Juros perto de uma mulher São só garotos Se espalham pelos pelos, pelos, boca e cabelo Peitos e bolsos e apelos Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre aonde querem Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão esperto e esperto de uma mulher São só garotos Esperto de uma mulher São só garotos Amém Só garotos